A Prefeitura de Sapucaia continua trabalhando por todo o município. Esta semana iniciou uma importante ação para melhorar ainda mais a coleta do lixo, com implantação de lixeiras padronizadas, nos órgãos públicos e nas principais avenidas e ruas da cidade. É a Prefeitura de Sapucaia trabalhando junto com você para manter a cidade sempre limpa. Prefeitura de Sapucaia, governo presente.